Música Voltamos com o segundo bloco do Sindicato na TV. Nossa viagem segue para Mato Grosso, onde foi feita uma parceria entre o Sindicato Rural de Torichorel e o Senar para oferecer treinamentos de interesse do produtor rural. E quem explica para a gente quais cursos são oferecidos é o presidente do Sindicato, Ademilson Pereira de Queiroz. Bom dia, presidente. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Tudo bem por aí? Tudo certo, presidente. Obrigado pela participação. Antes de mais nada, esses cursos começaram a ser oferecidos nesse mês de março e se estendem até o mês que vem. Quais são os treinamentos oferecidos e o público-alvo que envolve também os produtores, presidente? Então, nós estamos, já desde o começo do ano, na verdade, já trabalhando com esses cursos. Até hoje a gente já fez oito cursos, já promovemos oito cursos esse ano pelo Senar. E a grande parceria da gente, que é o Senar, com o Sindicato, só essa semana nós já estamos fazendo mais dois cursos, que já se iniciaram ontem, né? Que é de piscicultura, que se estende até dia 24 de abril, e disseminação, que também começou ontem e vai até dia 24 de abril. Esse curso está fazendo disseminação, está a 80 quilômetros de distância daqui. O Senar é a única empresa que leva ao produtor o jeito de conseguir agregar ensinamentos com qualidade. E a gente tem também cultivo de mandioca e a de doma racional de equinos, que será nos dias 3 a 7 de abril. E também teremos, esse mês ainda, estaremos oferecendo a palestra sobre alimentação para bovinos, né? Será no dia 27 de março. E vai se estender esses cursos até o final do ano, com um grande parceria do Senar. Presidente, esse nosso estado de Mato Grosso, ele é um celeiro nacional, né? O maior produtor de soja, o maior produtor de milho, de algodão, tem o maior rebanho bovino do Brasil, e caminha para ter a maior criação de peixes de água doce também do país, né? Torichorel, especificamente, tem uma certa vocação para a criação de peixes aí? Então, hoje no ranking nacional, o Mato Grosso está em quarto lugar, né? E Torichorel tem o privilégio de a gente ser muito rico em água, né? Porém, nós somos muito pouco explorados na produção de criação de peixes. E com esse objetivo de a gente fazer esse curso de persecultura, a gente tenta promover, porque o conhecimento hoje é muito pouco. A gente cria o peixe meio na bruta, né? Vamos dizer assim, um jeito mais rústico. E muitas das vezes, muito errado. Você não consegue ter uma qualidade e também nem ter um recurso muito favorável quando a gente cria sem sabedoria, né? Então, por isso que o Senar está trazendo esse curso e também piorando o jeito da gente comercializar. Porque se a gente tiver quantidade e qualidade, a gente vai longe. Mas não adianta ficar também o produtor desunido e cada um fazendo o seu trabalho separadamente. Esse conhecimento aí não vai alavancar. Então, nós temos que explorar essa área da gente, porque muita água tem aqui, graças a Deus, e explorar e fazer com que o produtor tenha uma rentabilidade maior, né? Presidente, os produtores que estão fazendo esse curso que o senhor citou, né? Que é em parceria do Senar com o Sindicato Rural. Eles já estão colocando em prática o que eles aprenderam? Qual que é a avaliação que o sindicato está fazendo até agora? Pois é, a gente está vendo que está tendo uma melhora muito grande nessa parte do conhecimento. Porque a partir do momento que os produtores estão fazendo os cursos, estão se especializando, além de você ver os resultados, como está produzindo melhor, com mais qualidade, você também vê que a procura da demanda por cursos novos do Senar está aumentando. E isso é interessante, porque se está tendo a procura, está tendo a busca do conhecimento, é porque estão falando em prática, né? E a gente já está vendo vários produtores com o objetivo maior que a gente faz nessas cursos de aprendizagem, que é ter rentabilidade. E principalmente para essas famílias de pequeno, mais de pequeno a forte, né? Com a rentabilidade menor, que estão conseguindo se desenvolver com esses cursos, né? E qual que é a tendência com a realização desses treinamentos aí? A produção e a comercialização de peixes deve aumentar na região, presidente? Ah, eu acredito que sim. Porque hoje nós estamos numa região, num raio de 100 quilômetros aí, deve ter em torno de 150 a 200 mil habitantes. Hoje o consumo por pessoas, na estatística brasileira, é 700 gramas por quilo por mês, né? Então, assim, se for fazer o cálculo disso aí, a demanda é muito grande e oferece pouco produto. Uma das coisas que eles estão tendo dificuldade, que é na parte da comercialização, é a deficiência, a falta de um frigorífico. Mas só vamos conseguir atrair algum investimento frigorífico na região se a gente tiver quantidade, né? Então, é onde que a gente está buscando esses cursos, aprimorar, fazer com que mais produtores se identifiquem com essa nova produção e para a gente tentar fomentar e crescer cada dia mais essa parte da piscultura aqui no nosso município, que também cresceria junto com o sindicato, né? Ademilson, e na próxima semana, o Sindicato Rural aí de Tori e Chorel vai realizar uma palestra também a respeito da alimentação dos bovinos, né? Conta para a gente, então, como é que vai ser desenvolvida essa palestra e o que os produtores locais aí podem esperar? Então, a gente vai fazer essa palestra no dia 27 de março, né? Será das 9 às 11 horas da manhã, aqui na sede mesmo do sindicato, na rua Dom Bosco, número 412, centro, onde que a gente estaria fornecendo até 10 certificados, mas nem isso vai impedir com a presença de mais interessados, né? Estendendo para todos os interessados que quiserem participar, a gente vai estendendo o espaço. E a vantagem dessa palestra é aprimorar o conhecimento da alimentação, porque nós estamos com um período de estiagem nos últimos anos muito grande. Então, você tem uma noção, acho que perdemos este ano em Tori e Chorel em torno de 10% do rebanho com a seca, com a estiagem. Então, o produtor está tendo que se fazer alimento para preparar para o período seco, né? Período mais crítico. E preparar para a estiagem também prolongada, porque nunca a gente está sabendo certinho como vai ser. Às vezes chove aqui, não chove aí, então está muito instável o tempo, né? E a gente tem com esse objetivo grande de passar essas informações para o máximo de produtores possíveis. Ok, presidente. E os produtores de mandioca também vão ser beneficiados com um curso em parceria com o Senar? Ainda tem inscrições abertas para essa iniciativa ou não? Então, esse curso é um curso interessante, né? Que é o curso do momento, até eu falo. Pelo alto preço do produto da mandioca hoje e também pela procura. Porque hoje, tem bastante até gente que produz mandioca, mas não com eficiência e qualidade. E a procura está muito grande, já não está conseguindo atingir nem o mercado local. Então, há falta do produto até aqui mesmo, na cidade, próximo da fazenda, próximo do rural, né? Então, é um curso que promete muito. A procura está muito grande, ainda existem algumas vagas, né? É porque é dia 3 ao dia 7 de abril, Então, ainda está tendo algumas vagas. Poucas, porque a procura está tão grande. E com certeza vai ser um sucesso. Ok. E essa parceria com o Senar vai possibilitar também um curso voltado para a Doma Racional de Equinos, presidente? Então, esse curso da Doma, a gente pediu ele agora, né? Ele não estava no parque. Mas é um curso que é voltado extremamente para os produtores que moram nas suas propriedades, né? E necessitam dessas técnicas atuais de Doma para subir as necessidades da lida do dia a dia, né? Então, é um curso também que está bem procurado. Existem pouquíssimas vagas. Já tem os animais disponíveis e tudo. Eu acredito também que vai ser um sucesso esse curso. E é voltado exatamente para o produtor mesmo, para o homem do campo, aquele que vive na linha a todo dia, né? Ademilson, só para encerrar, passam vários cursos aqui para os produtores de mandioca, para a Doma Racional de Equinos, ligados à bovinocultura também, criação de peixes. Qual que é a meta de treinamentos para o ano de 2017 em parceria com o Senar, com tantos cursos assim oferecidos pelo sindicato? Então, a gente, André, estamos com 10 anos de sindicato. Ainda estamos engatilhando aqui. A gente não tem a carta sindical ainda, né? A gente faz parte da extensão de Barra do Garca. Porém, nós já estamos encaminhando. Praticamente, eu acredito que isso aí ia realizar esse ano. E o grande parceiro nosso é o Senar. E, aos outros anos anteriores, a gente ficou em torno de 50º colocado na pontuação do Senar, né? Fizemos, no ano passado, em torno de 16 cursos. Cancelamos 7. Esse ano, a meta é bem ambiciosa. Eu quero, juntamente com a nossa diretoria atual do sindicato, a gente ficar, pelo menos, entre os 15 melhores municípios pontuados no Senar. Com isso, a gente atingir o maior número de participantes por curso, né? E cancelar o mínimo possível. Porque tem alguns parceiros que não conseguem. Ele pede e depois não consegue. Tem que cancelar porque não tem como. Porque não depende só da gente. Mas a gente está se esforçando para fazer o máximo possível. E, se Deus quiser, nós vamos ficar entre os 15 melhores sindicatos pontuados no Senar desse ano. A Denilson... Crescerá muita credibilidade do sindicato em nosso município. E faremos também muitas pessoas, muitos profissionais, a terem um recurso melhor para sobreviver com esses custos beneficentes. Para você ter noção, a gente, de 16 cursos para 45, que é a meta para esse ano, praticamente a gente vai triplicar esse tanto de curso, né? Tá, ok. A Denilson Pereira de Queiroz, presidente do Sindicato Rural de Torrichoréu e Mato Grosso, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Sindicato na TV. Muito obrigado, André. Fique com Deus. Fique com Deus.